Meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem, melhor agora porque estou aqui, né, gravando mais um dia de aula para vocês. Hoje eu estarei ministrando o componente curricular de história, certo? Mas antes de começar a nossa aula, vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês. Encontraram? Isso aí. Agora vamos pegar o nosso livro de história, né, o lápis e a borracha. Pronto. Então vamos lá? Agora vocês irão abrir na página 50 e onde vocês irão ver assim, pratique e aprenda. Se eu não praticar, como eu irei aprender? Concordam comigo? Então vamos lá? Vocês estão vendo aí que tem a primeira questão. Vamos ler o enunciado, onde diz assim. Entrevista um adulto de sua família para conhecer mais sobre o cotidiano no passado. Depois, com a ajuda da pessoa entrevistada, respondo as perguntas a seguir. No meu caso, eu fiz essa entrevista com a minha mãe. Vocês irão ter que fazer a entrevista aí na casa de vocês com alguém da sua família, que seja mais velho, um adulto. Pode ser seu tio, sua tia, seu avô, avó, mamãe, papai, certo? E aí não esqueçam de colocar o nome dele, não é? Aqui o nome da minha mamãe foi Maria José dos Santos. Ela tem 69 anos. Então ela foi a minha entrevistada. E você, irá entrevistar quem, hein? Quero saber. Aí, na letra A, diz assim. Quais as atividades as crianças costumavam fazer durante a época da sua infância, de sua infância? Isso foi a pergunta que eu fiz para a minha mãe. Qual era a atividade que ela costumava, não só ela como as crianças que moravam próximo a ela, porque ela morava na roça, né? Costumava fazer na época em que ela era criança. Aí ela me respondeu que ela ajudava, né? A mãe dela nos afazeres domésticos, né? Ajudava, que é a minha avó, no caso, ajudava nos afazeres domésticos, né? Nos afazeres domésticos. E também estudava, deixa eu pegar o outro ponto aqui, que esse está falhando. Ela estudava, tinha uma escolinha lá na comunidade onde ela morava. Ela estudava e brincava de corda, tanto ela brincava de corda, como as outras crianças que moravam próximo a elas. Como não tinha muitas crianças, eles brincavam muito com os irmãos, certo? Aí na letra B diz assim, quais as semelhanças e as diferenças entre o cotidiano das crianças na época de sua infância e das crianças na atualidade? O que é essa pergunta, professora? Qual é a diferença de quando minha mãe era criança para agora? As crianças de agora. Eu perguntei para ela, o que é que você vê de diferente, o que é que a senhora vê de diferente daquela época, quando a senhora era criança, para a época de agora, as crianças de agora? Aí ela me respondeu, que os estudos são mais modernos, foi a resposta da letra B. Que os estudos agora, estudos estão modernos, porque agora a gente já tem modernos. A gente tem lousa branca, nós temos um computador e tantas outras mais tecnologias que antes, há 69 anos, na época dela não tinha. Outra coisa, que ela também disse, que os brinquedos mudaram, além dos estudos estão mais modernos, os brinquedos, a maioria dos brinquedos, os brinquedos são eletrônicos. E na época dela, não se existia esses tipos de brinquedos, como agora vocês têm o videogame, tem o celular, tem aqueles brinquedos de aviões que voam pelo controle remoto, Tem os carros de controle remoto, tem as bonecas que falam e outros brinquedos eletrônicos. E na época dela, não. Era boneca feita de tecido, de retalho de tecido, que a mãe costurava, sobrava, elas faziam as bonequinhas. Eram aquelas casinhas de madeira, que o pai fabricava ou comprava na feira. Era a peteca construída por elas, era a corda, que servia também para os animais, aí eles pegavam e brincavam. Então, muita coisa mudou, além dos estudos, os brinquedos, que a grande maioria agora são eletrônicos. Aí na lei, no segundo, tem assim, ele diz que após finalizar a entrevista, compartilhe seu resultado com os colegas. Como é que vocês irão compartilhar? Pelo grupo da escola, porque agora nós não podemos ler em roda de conversa, como ele mandou aqui na sala de aula. Mas vocês irão compartilhar no grupo a pessoa que você entrevistou. Por isso que eu disse que você tem que falar o nome, qual é o membro da família, se ela é a mãe, se é seu pai, se é seu tio, se é o avô. E aí no segundo diz assim, escolha uma das fotos da página 48 e 49 e retrata um aspecto do cotidiano diferente do seu. Por que é diferente? Aí vocês têm que pegarem, mostrar para ela ou para ele, essas fotos aqui, que tem na página 48 e na página 49. O que é que eles estão vendo que era de diferente, né? Para o que estão vendo agora, hein? Ah não, para você, o que você está vendo agora. No caso, eu irei responder como se eu estivesse vendo. A imagem que eu escolhi aqui para mim foi esse menino aqui, olha, escutando o rádio. Por que eu escolhi essa imagem? Porque hoje é muito difícil a gente ver, né, alguém escutando o rádio. Então, principalmente jovens, né, as pessoas mais idosas a gente ainda vê escutando o rádio. Mas jovens é muito difícil. Então, eu coloquei que seria o menino, né, o menino escutando o rádio. No caso, vocês irão escolher a de vocês, certo? Eu escolhi essa, que é o menino escutando o rádio, mas vocês podem escolher uma ou outra. Porque é uma opinião de vocês. E aí ele me pergunta por que? Aí é como eu disse a vocês, porque nos dias atuais, nos dias, né, atuais, é muito difícil, É muito difícil ver um jovem escutando o rádio, escutando o rádio. É mais pendrive, é mais aquelas listas que já vêm, né, nos podcasts, que eles podem escutar. Mas rádio mesmo é muito difícil, não é isso? Então, vamos aqui para a página 51, onde tem assim. As fotos da página 48 e 49 retratam crianças realizando as diferentes atividades cotidianas. Pinte os quadrinhos com as atividades que você costuma realizar em seu dia a dia. Então, eu irei pintar as atividades que eu costumo, vou apagar aqui, realizar no meu dia a dia. Aí, eu vou colar aqui as atividades, né, a primeira atividade, olha, escovar os dentes. Você costuma? Porque eu costumo. Então, eu irei, né, pintar essa daqui. Tem essa alternativa? Tem. Então, eu irei, é claro, pintar escovando os dentes. Depois ele vem com essa outra, por enquanto vamos olhar as fotos. Escutar rádio, eu não irei pintar, porque eu não faço isso, certo? Não gosto. Então, aqui onde tem escutar rádio, eu não pintar. Irei pintar aqui, deixa eu pintar para vocês. Escovar os dentes, já pintei. Escutar rádio também, já pintei, certo? Depois, ele me dá uma outra imagem aqui, né? Crianças brincando de roda. Até hoje eu brinco com os meus alunos. Então, eu poderia colocar, se tivesse, brincar na rua. Brinco sim, certo? Aqui eu brinco. Depois, ele tem outra imagem aqui, que mostra crianças estudando. A gente, sim, continua a estudar. Então, eu também, no meu caso, olhando essas imagens, eu também coloco aqui, né? Ler um livro, né? E a escola, não é isso? Depois, tem uma outra imagem aqui, que é brincando de bambolê. Também marcaria, se tivesse. Mas, como não tem essa alternativa, continua a brincar, já está aqui marcado. E aqui, tem uma outra, que é fazendo a tarefa na escola, né? E eu tenho aqui, também, essa alternativa no meu livro, que é fazer tarefa. Aí, faltou, que não tinha imagem lá. A gente já trabalhou as imagens da 48 e 49. Toma banho. Faz parte do seu cotidiano? Do meu faz. Então, eu também pinto. Toma banho. Passear. Eu amo passear. Então, eu iria pintar, passear. Desenhar. Não sou muito chegada, então eu não pinto. Arrumar a cama, claro. Ao acordar, todo mundo tem que arrumar a sua caminha, deixar bonitinha, não é isso? Acessar a internet. Muito. Quem é que não vive acessando a internet, hein? Aqui. Tomar o lanche. Aquele lanchinho maravilhoso que a mamãe faz, hein? Que o titio, a titia, o papai, o responsável aí faz. Quem é que não gosta? Eu amo. Então, eu marcaria. Então, de todos aqui, a única coisa que eu não iria muito, seria o desenhar. Porque eu não gosto muito de desenhar. Mas, se vocês gostam de desenhar, vocês iriam marcar. É uma opinião de vocês. Aqui eu marquei os meus, certo? O que eu gosto de fazer, tá bom? Então, tomar banho, ir à escola, escovar os dentes, fazer a tarefa, escutar rádio. Não escuto muito, mas de vez em quando ainda escuto as notícias, né? Brincar na rua, passear, desenhar o não marquei, arrumar a cama, ler um livro, acessar a internet e tomar lanche. Então, na minha opinião, eu só não marquei o desenhar, tá bom? Aí embaixo tem assim, que curioso! Todos juntos. No Brasil, há cerca de 100 anos, as crianças também frequentavam a escola. Naquela época, era comum que as meninas e meninos estudassem em salas de aulas separadas. Olha que interessante! Menino estudava em uma sala e menina estudava em outra sala. Eles não estudavam juntos. Vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? Que é uma sala de aula só de meninas. Não tem nenhum menino, porque naquela época, 100 anos atrás, não podia menino ficar junto com menina. Hum, quanta coisa mudou? Vocês estão vendo que o tempo muda muita coisa? Aí, vamos lá continuar. Além disso, existiam muitas escolas que eram destinadas somente para meninas ou somente para meninos. Vocês acreditam que tinha muitas escolas que só matriculavam meninas? Não aceitava alunos meninos. E também tinha escolas que só aceitavam alunos meninos. Se a mãe fosse matricular uma menina, não era matriculada lá. E hoje, a gente estuda tanto com meninos quanto com meninas. Graças a Deus que o mundo veio se modernizando. Porque vocês já pensaram? Se fosse para meninos em uma sala, meninos em outra sala, não iria prestar. Não é isso, meus amores? Porque nós todos temos que aprender a conviver e a respeitar um ao outro. Independente de cor, de sexo e de tamanho. Vocês concordam? Tenho certeza que sim. Aí, vamos continuar. Atualmente, na maioria das escolas, meninas e meninos estudam juntos. Essa foto foi tirada, viu? Em uma sala de aula, somente com meninas em São Paulo, em 1908. Ela disse que atualmente, na maioria das escolas, por quê? Porque ainda tem algumas escolas bem lá, bem antigas, ainda que são chamadas de escolas tradicionais, que ainda segue esse mesmo ritmo. Meninos em uma sala, meninas em outra. Mas é uma minoria bem pequena de escolas dessa maneira. Olha, atualmente, a grande maioria, quase todas, estuda meninos e meninas no mesmo ambiente, na mesma sala. Tá bom assim? Então, irei aguardar a entrevista de vocês, que vocês coloquem opiniões aí no grupo. Troquem as informações das pessoas que vocês entrevistaram aí no grupo da escola. Respondam as outras duas questões, que são pessoais de vocês, que é a segunda e a terceira questão. Respondam com capricho também, tá bom? Pensando direitinho o que vocês gostam, o que não gostam, o que mudou na segunda questão, né? O que não mudou até agora, com todo carinho, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Nossa aula termina por aqui. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto